Muito bem, olha, vou fazer agora a convocação dos meus colegas ao tempo em que cumprimento todos eles pelo dia de hoje meus colegas lá na cidade de Picos Clebson Lustosa está ao vivo direto do estúdio do Jornal de Picos que beleza hein Clebson, uma ótima tarde pra você bom, primeiro quero falar com você meu caro amigo Clebson a respeito de como foi esse primeiro dia da TV Cidade Verde na cidade de Picos Olá Joelson, boa tarde pra você, boa tarde Lídia, boa tarde Piauí mais uma vez recebendo todos vocês aqui falando direto dos estúdios da TV Cidade Verde em Picos do Jornal de Picos, sim, esse é o nosso cenário Joelson do Jornal de Picos e a estreia meu amigo foi linda uma estreia emocionante logo nas primeiras horas da manhã toda a equipe todo o grupo que faz parte da TV Cidade Verde em Picos estavam juntos aqui pra colocar no ar a nossa TV Cidade Verde de Picos Geandra Portela logo nas primeiras horas da manhã sete horas da manhã ela desejou bom dia a toda a população de Picos colocando no ar o Notícia de Picos e sabe quem estava aqui nos estúdios logo aqui do lado nos estúdios do Notícia de Picos meu amigo Elivaldo Barbosa que veio diretamente de Teresina só pra fazer corpo nessa estreia prestigiar e claro trazer toda essa marca do Elivaldo já são mais de três décadas de um jornalismo ético com credibilidade e como eu costumo brincar Joelson com o Elivaldo o Elivaldo precisa ser tombado pelo jornalismo fialiense porque aqui ó, dividindo lado a lado com ele é uma aula agora há pouco dentro do Jornal de Picos nós tivemos uma verdadeira aula e que honra Elivaldo Barbosa te receber aqui dia 25 de abril de 2022 para a estreia da TV Cidade Verde em Picos meu amigo honra toda nossa também né Clebson Joelson, Lídia aí de Teresina no Jornal do Piauí realmente a movimentação intensa grande novidade aqui em Picos e toda a macro região a TV Cidade Verde chegando, fincando sua bandeira com a melhor, a boa imagem do Piauí uma programação super diversificada, interativa boa presença da população participando reagindo a essa presença da TV Cidade Verde aqui em Picos e perceba aí Lídia e Joelson que na parte política Picos também registra movimentação intensa você tem uma ideia? aqui os grupos estão muito bem, como eu falei de manhã Lídia escalados aqui nós temos a administração da cidade a principal cidade da macro região do caso Picos comandada pelo Progressistas que tem à frente o prefeito Gil Paraibano no entanto a composição logo aqui a aliança política é feita hoje com o PT porque era o grupo do ex-prefeito Zé Nery que aderiu agora, se filiou ao PT inclusive com a vice-prefeita Xandu Nery e junto com o deputado estadual Nery, o irmão e assim se junta ao MDB que é um partido aqui de oposição à administração municipal mas que formam aí esse grupo que dá, digamos assim, palanque ao pré-candidato governista Rafael Fonteles e o oposicionista Silvio Mendes que tem o apoio aqui principal do Progressistas que é um partido, Clebson, muito enraizado aqui na região ontem mesmo aconteceu aqui, Lídia e Joelson um evento de prefeitos do Vale do Guaribas e que mesmo com a ausência do pré-candidato Silvio Mendes mas anunciaram aqui reforço à pré-campanha então a gente observa aqui na região uma ação muito intensa das fluxas políticas já buscando substância ou da robustez política aos palanques que hoje se apresentam como os mais competitivos na sucessão estadual do lado governista com Rafael Fonteles e na oposição com Silvio Mendes que é o do União Brasil mas que tem como principal braço político o apoio do Progressistas que é inclusive o partido que hoje administra a cidade de Picos É, Livaldo, interessante que essa filiação do grupo dos neiristas a Cecília Neres que é vice-perfeita de Picos o Zeneres que é uma liderança forte aqui em Picos o Nerinho essa mudança deles para o PT o Partido dos Trabalhadores pegou muita gente de surpresa porque muita gente não imaginava isso na última eleição municipal aqui em Picos o Zeneres foi quem encabeçou junto com o Gil Paraibano a eleição municipal com o Progressistas e agora depois de um determinado tempo chega a eleição as eleições governamentais e você, a população que não esperava de repente todo o grupo neirista se filiando ao PT é uma peculiaridade assim da região de Picos de Picos, por exemplo e também, Cleber sou motivada por uma situação da conjuntura geral das regras eleitorais o quadro partidário a tendência é enxugar o grupo neirista como você se refere ele era afiliado ao PTB o PTB é um partido que hoje perdeu muita substância nacionalmente com repercussão também nos estados principalmente aqui no Piauí quando houve esse veto estatutário veja só, o PTB decidiu estatutariamente vetar qualquer aliança com o partido de esquerda e o principal aliado do PTB do Piauí era quem? o PT então não tinha como um PTBista da base governista continuar na sigla a não ser que fosse para a oposição que não é o caso do grupo coordenado pelo ex-prefeito Zeneres da vice-prefeita Cecília Nery do deputado Nerinho então é natural que eles fossem buscar uma outra legenda e nas opções a que é mais interessante politicamente até do ponto de vista local seria quem? o PT mesmo com a divergência que aconteceu em 2020 quando a gente acompanhou de perto também aquele tumultuado processo da sucessão do então prefeito Valmir Lima que foi muita divergência muita dissidência migração de um grupo da situação para a oposição que foi o caso do grupo do ex-prefeito Zeneres então essa situação toda mexeu com a política de Picos e hoje nós estamos tendo resultado de todo esse processo mas como agora a eleição é estadual o que está em jogo é quem fica do lado do governo quem fica contra o governo então os aliados do governo estão se acomodando no MDB e também no PTB aliás no MDB no PT e no Solidariedade e os oposicionistas seguem no Progressistas e agora com União Brasil que é o partido presidido pelo pré-candidato Silvio Mendes então é mais uma questão de um lado de regras eleitorais que estão em vigor no país e de outro da situação política local que motiva exatamente essa acomodação de forças de acordo com com os partidos que estão disponíveis mas assim se você for passar só uma borracha e olhar para trás você acha estranho realmente né como é que você contestou o PT em 2020 e hoje está no PT mas é a política é a dinâmica da política que é algo assim absolutamente justificável João Elson olha a honra aqui da TV Cidade Verde em Picos poder contar logo nesse primeiro dia de estreia uma análise dos bastidores da política piauiense picoense também aqui e logo meu amigo olha a honra é verdade esse dia de estreia verdade Cleveson de fato um grande momento para a TV Cidade Verde em Picos um grande momento para todos nós agora Alivaldo você trouxe aí uma análise você falou a respeito desse cenário e tem uma questão que eu acho que você está sempre colocando também aqui ou no ponto de vista ou em tempo real que é o seguinte todos os grandes municípios do Piauí Picos entre eles a maior parte dos 224 vão observar esse cenário de divisão grupo político defendendo um lado grupo político defendendo o outro e a polarização se confirmando também entre lideranças locais o cenário que você passou para nós aí da cidade de Picos reflete o que é boa parte dos municípios do Piauí inteiro é João Elson aqui de fato a polarização ela acontece porque são dois grupos bem distintos estão demarcando bem o campo político agora você lembrou bem aqui em Picos é uma característica interessante porque o que se poderia imaginar de polos do Progressistas e do PT eles na verdade sustentam uma aliança municipal o prefeito Gil Paraibano até onde se sabe é aliado da vice-prefeita não houve rompimento em nível municipal eu mesmo tive o cuidado de saber do deputado Nerinho que é o digamos assim o político de maior visibilidade desse grupo local ele disse não a aliança local está 100% preservada não sei até que ponto mas está 100% preservada ou seja pelo menos por enquanto esses polos estão distinguindo a disputa estadual da disputa local eu diria que existe um polo mais acentuado envolvendo o MDB o MDB que é aqui do deputado que tem à frente o deputado Severo Olalho e eu diria que um lado do PT que tem à frente o que foi candidato o empresário Arauginho que foi candidato à prefeitura eu não sei como essas forças vão se acomodar me parece que pelo menos por enquanto é uma espécie de acordo um acordo velado dizer olha vamos esquecer as questões locais e vamos mirar no que tem de emergente do que tem de pauta política em 2022 que é o que a pauta política é a sucessão estadual é a eleição do governador do senador dos deputados estaduais dos deputados federais e da presidência da república a votação naturalmente do Piauí então o que se tem aqui é um pouco um quadro contraditório é raro você encontrar hoje progressistas e petistas do mesmo lado e com cuidado de manter o zelo de manter essa aliança local não sei até quando olha Elivaldo e Clebson boa tarde para vocês para todos de picos isso mostra o quanto essas mudanças que foram estabelecidas pela legislação eleitoral como colocou o Elivaldo isso impacta nos estados nos municípios a gente sabe que aqui no Brasil os partidos políticos tem uma realidade nacional mas em estados e municípios essas realidades são bastante locais são influenciadas pelas questões locais em picos a gente vê como essa mudança na legislação que obrigou o deputado Neirinho a migrar para o partido dos trabalhadores o seu grupo político foi obrigado a segui-lo também como isso interfere nessa questão local da cidade que tinha uma outra realidade e agora esse grupo político está tendo que se adequar a essa realidade que você vê por questões locais petistas e progressistas juntos hoje eu falei também Elivaldo com o deputado Neirinho ele participou de um evento lá no MDB em que uma prefeita aliada que era do PTB saiu do PTB agora migra para o MDB também nessa mesma realidade de sobrevivência política ele falava dessa realidade em Picos garantindo apoio a essa estratégia do ex-governador Wellington Dias junto com o pré-candidato ao governo do estado Rafael Fonteles Bom eu quero ver Lídia como vai ser aqui em Picos por exemplo nos lançamentos das pré-candidaturas regionais Clebson nós tivemos agora no final de semana o lançamento do pré-candidato Rafael Fonteles em Floriano foi uma grande festa acompanhamos aí pelos vídeos pelo material que foi propagado nas redes sociais e eu quero ver quando Picos é uma região importantíssima estratégica para qualquer plano eleitoral seja majoritário seja proporcional então quando a caravana governista chegar aqui em Picos para fazer o pré-lançamento de Rafael Fonteles nessa pré-campanha como vai ser o comportamento das forças políticas que hoje estão do lado do governo do lado da oposição me parece que não tem nenhuma dificuldade está tudo bem definido está tudo bem arrumado aqui em Picos em torno do progressistas mas como a base do governo naturalmente é maior então uma base maior tem um benefício político maior mas também tem os problemas tem mais problema para ser equacionado não sei se vai ser problema exatamente mas seguramente será uma boa imagem a gente observar aqui como será o lançamento do governista Rafael Fonteles aqui em Picos juntando as forças que no município são adversárias mas que no plano estadual estão unidas no propósito de garantir a eleição da coalizão governista em detrimento da oposição forte também que se articula aqui em toda a região de Picos Elevaldo do mesmo jeito que Picos tem um peso para o Piauí quando se fala em economia potencialidades a gente observa que Picos também tem um peso dentro desse cenário político e com certeza em um ano de eleição o que não vai faltar é trabalho para a TV Cidade Verde em Picos e com certeza em vários momentos vamos te acionar meu amigo estou pronto estou pronto aquecido estamos prontos aquecidos e aqui foi só um ligeiro um aperitivo um aperitivo de como vai ser a cobertura da TV Cidade Verde com a marca TV Cidade Verde em coberturas eleitorais nós temos uma marca temos uma tradição e essa tradição será rigorosamente preservada é só acompanhar a nossa programação no curso de toda a cobertura eleitoral em 2022 Maravilha Alivaldo obrigado bom retorno para a televisão João Elson vou te devolver Alivaldo vai porque a Lídia falou aqui que achava que ele não voltava mais até que conversaram no WhatsApp e aí Alivaldo volta ou não volta é ouro antes olha com o tratamento que eu estou tendo aqui é para ficar viu Alivaldo Lídia vamos ter que melhorar a forma como a gente está tratando eu vou colocar um tapete vermelho ali na entrada amanhã quando o Alivaldo chegar para ele se sentir assim muito bem tratado aqui pela Cidade Verde Teresina olha Alivaldo Barbosa Clebson Lustosa não importa se vocês estão aí em Picos nós estamos aqui em Teresina na capital estamos todos abraçando esse mesmo estado estamos muito felizes mesmo de Picos agora a TV Cidade Verde de Picos o Alivaldo Barbosa é Cidade Verde Clebson é Cidade Verde nós somos Cidade Verde Clebson prazer abraçar você meu amigo desejo muito sucesso a todos aí em Picos e ao Alivaldo Barbosa uma boa viagem de retorno um abraço ótima tarde para vocês